Olá, aqui é a Abel do canal Em Primeira Mão, aqui vamos falar sobre todas as produções bíblicas ou gospel. E hoje vamos falar sobre algumas diferenças entre a novela Jesus e a série The Chosen ou Os Escolhidos. E vou deixar aqui a crítica sobre as duas produções. Se você quer ficar bem informado sobre as produções cristãs ou produções bíblicas, já se inscreva no canal, clica no sininho e curte. E no final do vídeo você deixa aqui nos comentários qual das duas produções você prefere. Agora, bora pro vídeo. Quando chegou a novela Jesus, em 2018, ela veio com muitas novidades. Pois todos os filmes de Jesus até então, o Jesus feito era meio robotizado. Parecia não ter nenhum tipo de sentimento. E a história das pessoas que vinham até ele não era contada detalhadamente. Ao chegar a novela Jesus, eles se preocuparam em mostrar um Jesus mais humano. Um Jesus que se alegrava, se entristecia e que até se revoltava. Enfim, um Jesus humano. Logo depois de assistir a novela Jesus, eu pensei que nunca mais iria gostar de Jesus em outra produção, como gostei do Jesus da novela. Pois o Jesus da novela foi diferente de todos os outros que eu já havia assistido. Só que, no ano passado, a série The Showsen chegou no catálogo de uma plataforma que eu assino. E não, não é a Netflix. E como tinha muitas propagandas, eu resolvi assistir. Confesso que quase desisti no primeiro capítulo. Mas no final do primeiro capítulo você já fica preso. E sim, tirando o fato de algumas coisas erradas que tem na série, A série realmente é ótima. Eles construíram um Jesus ainda mais humano que o Jesus da novela. O Jesus da série é um Jesus que conversa, brinca, faz serviços de carpinteiro, se sente esgotado depois de um dia inteiro de pé curando as pessoas, e é amigo e professor de seus discípulos. Outra coisa é que na novela, todas ou quase todas as falas de Jesus era algo que está escrito na Bíblia. O Jesus da novela, ele não tinha uma liberdade de conversar outras coisas que não estão na Bíblia. Já na série, ele tem falas livres. Alguns acontecimentos que não estão na Bíblia, mas que acrescentam a história. Outro detalhe muito importante é que, enquanto na novela, as cenas de Jesus, as palavras dele, são exatamente iguais as que estão na Bíblia, na série, os diálogos são colocados de uma forma de melhor entendimento, onde dá para entender bem melhor o que eles estavam querendo dizer com aquilo. E muitas vezes, ele ainda explica o que foi falado. Assim, não tem como não entender. A primeira temporada foi muito melhor que a segunda. E minhas cenas preferidas da primeira temporada foi a libertação de Maria, que acontece no primeiro capítulo. O encontro de Jesus com Nicodemus, que foi, com certeza, a cena mais linda e emocionante da série. Eu diria até que ela foi mais emocionante do que todas as cenas de encontros da novela Jesus. E o chamado de Mateus também foi algo muito lindo, que aconteceu no penúltimo capítulo da primeira temporada da série. Já na segunda temporada, minha cena preferida foi o encontro de Jesus com Natanael. Essa passagem sempre me causou um ponto de interrogação. Quando Jesus fala para Natanael, que havia visto ele embaixo da árvore, e ele precisou de apenas isso para acreditar que Jesus era o Messias. Mas assistindo a série, eu abri os olhos para essa passagem, que foi realmente linda. Então, resumindo, a novela foi linda e muito mais baseada na Bíblia, principalmente no que diz respeito ao papel de Maria na vida de Jesus. Porém, a série tem ensinamentos que são mais bem explicados e um Jesus muito mais humano. Se você já assistiu a série, deixe aqui nos comentários o que você achou da série em comparação à novela Jesus. E se você não assistiu a série, corre para assistir, porque você está perdendo tempo. A série está fazendo muito sucesso e não é à toa. Uma coisa interessante é que essa série é uma série independente, e ela precisou de doações para ser feita. A primeira temporada da série está na Netflix e na Univer Vídeos. Mas o mais legal é que a série tem um aplicativo próprio, e você pode entrar na Play Store, baixar o aplicativo, que se chama The Show's, e lá, gratuitamente, você pode assistir a primeira e segunda temporada, que está dublada. E se por acaso você não assistiu a novela Jesus, você pode acompanhar de segunda a sexta, na Record TV, às 28 horas. E a partir do dia 17, Reis, às 21 horas, e Jesus, às 21 e 45. Então, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e curtir o vídeo, que a partir da próxima semana, todos os spoilers da série Reis, você vai ver aqui. Eu vou ficando por aqui, e que Deus abençoe você.